Fala aí, galera! Aqui quem fala o Void trazendo pra vocês mais um vídeo de Sin City Societies. Galera, eu queria mostrar aqui rapidão pra vocês. Eu deixei passar um tempo pra... Oh, doação, de novo. Pra ir imunizando a área lá da periferia. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas olha só que legal, né? Então, esse local... Cara, ele tá gerando 42 mil por semana. Assim, não vai manter esse negócio aí, certo? Mas... É o bônus do escritório burocrático. Mais esse negócio aqui que remove a corrupção. E outra coisa que eu tava vendo. O corporativo, ele aumenta a renda de todos os edifícios. Não é da área. É da cidade inteira. Então, bem potente. Inclusive, esse negócio aqui acho que tá negativo. Agora que eu tenho mais gente feliz do que infeliz, o negócio que puxa de volta pro meio não é, né? De repente, a melhor ideia a gente ter. Então, eu vou destruir. Valeu! Estamos largando nossas raízes autoritárias. Deixa eu ver. Eu continuo acima do requerido. Então, tá bom. Posso até depois tirar os negócios. Outra coisa que eu tava vendo aqui, ó. Aquele mesmo problema, né? Tem gente que não consegue chegar no entretenimento. Então, eu fiz uns cassinos clandestinos, que eles funcionam 24 horas. E o único problema deles é que eles enfeiuram a região. Mas assim, né? Se for nessa área da cidade que já é feia, não há penalidade. Não há problema nenhum. Inclusive, parece que a gente pode montar uma fachada. Que aí, o local selecionado entra permanentemente pra categoria de jogatina e passa a satisfazer a necessidade dos viajantes. Então, a gente pega um lugar que não tem nada a ver, por exemplo, sei lá, a igreja. A igreja vai se tornar jogatina. Eu vou até testar na igreja. Qualquer coisa eu faço outra. Ela continua... Então, ela tem fé. Então, a pessoa que vem na mega igreja vai ganhar o quê? Fé. E vai ganhar também jogatina. Então, o negócio ficou duas vezes melhor, né? Os caras vão lá, jogam com o padre ou com o pastor e tá tudo certo. Inclusive, vou até santificar esse lugar aqui pra gente ter uma aposta santa. Muito bom. Beleza. Eu acho que a gente vai satisfazer bastante a necessidade da galera. Inclusive, cara, a gente pode montar várias fachadas. Acho que tudo quando é canto. Ah, vamos lá. Doação de sopa pros pobres. Beleza. Chega os mendigos ali, pega a sopinha e pega os trocados que ganharam na rua e ainda aposta ali no mesmo lugar. Perfeito. Todo mundo vai ficar feliz pra caramba. curtir. Dá pra fazer bastante coisa aí com os cassinos clandestinos. Cara, esse jogo aqui é bem legal. Ele lembra bastante, sabe o quê, cara? Não é o Sin City, não. É o Trópico. O Trópico você também constrói casa por casa dessa mesma forma, né? Uma fórmula parecida. Só que é assim, né? O Trópico é mais moderno. Tem algumas mecânicas um pouco mais atualizadas. Em compensação, os Sin City Societies eles têm... Só que só de casa. O Trópico tem o quê? Tem casa, apartamento, favelão, apartamento melhorado, apartamento moderno. É um negócio assim, né? E acho que mansão. Esse aqui tem uma variedade um pouquinho maior de casas, por exemplo, né? De empregos também. Tem aí alguns, então... Cara, é um jogo que eu acho que estava, sei lá, à frente do seu tempo. Ele é mais legal. Eu, sinceramente, eu acho que o maior problema dele foi ter sido lançado com o nome Sin City, que não é Sin City. E o segundo também na época, né? Que tá todo mundo aí, há mais de uma década, esperando um jogo que fosse um... Não, um sucessor, né? Um grande construtor de cidade. Quando só o nome, né? Promete isso, mas não. Não é exatamente isso aí que ele fazia. Vamos fazer mais umas fachadas? Aí, quer jogar ali? Pode jogar. Onde mais a gente vai fazer jogos? Aí, ó. Shopping Sente. Também vai ter jogos de azar. Perfeito. Então, satisfaz. É pouco, né? Três jogatinas por dia. Mas, assim, como vem muito turista, acho que não é uma má ideia, gente, colocar esse negócio aí em tudo quanto é canto. Enfim, ainda tem muita vaga de trabalho. O que é isso aqui? Fundição. Ficar fundido? São 40 pessoas trabalhando. Certo. Estado do chicote. Aumenta a produção de simônio de todos os locais de trabalho próximos, à custa da felicidade dos trabalhadores. Que da hora, velho. Tá, então ele enfeiura a região. Polui pra cacete. Deixa todo mundo doente. Faz uma grana boa. Certo. Nossa, ele enfeiura muito a região. É pra fazer uma área, tipo... A fundição seria, sei lá. A gente vai fazer uma área de... Se for pra lá, fode. É pra fazer uma área, tipo, industrial mesmo. Você enche de coisa poluente, coisa feia, que não vai ligar uma pra outra. Bota esse negócio aí no meio. E GG. No caso, como a gente não tem uma grande área aí pra fazer industrial, acho que não vale a pena. Vamos ver, então. Outra coisa pra gastar. O que que me falta? Falta gastar isso. Inclusive, tá vendo? Olha só como você pode gastar as coisas também. Vamos lá. Ó, políticas. Por exemplo, eu quero gastar ali, né? Centro de culinária. Olha, ele gasta 25 de criatividade. Então vai precisar um pouco aí pra satisfazer. Só que aumenta a satisfação, né? Dos locais que dão culinária. Então, clique. Pronto ali. Pra gente ter que criar um pouco mais de criatividade pra suprir esse negócio. Faculdade de Artes Livres. 45 pessoas. Aberto só na manhã. Produz ativista. Ih, caralho, viu? Produzir ativista meio ovo, velho. Ver se eu posso produzir mais negócio. Escola de palhaço. Jardim Botânico. Produz bastante. Putz, tudo isso aqui faz ativista. Falou em arte, ferra tudo. Tá. Palhaço é legal. Palhaço todo mundo gosta. O It já mostrou lá no filme que é assim. Então, fazer uns palhaços aqui pra deixar a galera mais... Tentar deixar mais feliz. Não sei se deixa mais feliz. Vai tentar deixar a galera mais feliz aí. E aqui é a infelicidade reina. Parte mais suja, poluída, pobre da cidade. Então, deixa eu... Dá pra fazer certinho aqui. Pronto. Palhaço. Palhaço. O que ele faz? Libera 20 micos na cidade. Isso me parece uma má ideia. Vamos ver o que eles fazem. Tá, preula. As emissões proporcionam felicidade, satisfação e necessidade de lazer para aqueles que assistem, mas diminuem as mesmas características nos que não apreciam. Mímicos odeiam palhaços. Vai ter treta de mímicos com palhaços. Ah, galera. Que da hora. Beleza. Então, eu deixo os mímicos aí soltando. Alegria pra todo lado. Perfeito. Isso aqui também fez reativar os edifícios. A gente tá quase lá no limite. Deixa eu ver. Fé. Preciso, na real, produzir... O que é isso aqui? Megaplex evangélico. Os nossos discípulos aproveitam qualquer oportunidade para converter os descrentes. Ah, 30 empregos. 30 mil. E produz um santo. Olha. Para o canto religioso que vai ser ali no canto. Megaplex evangélico. Cara, ele é um negócio que gera bastante dinheiro, né? Se eu fizer aqui perto dessas regiões... Ali também tem uns bônus, na real. Fazer... Fazer aqui atrás. Não, não. Vai cortar a casinha. Aqui, cara, eu não sei se compensa. Ele é meio isolado. Eu gostaria de soltar esse exército de evangélicos em algum outro lugar. Apesar que eu acho que eles também podem dar problema. Ali já tem, né? Satisfação de fé. Essa região tem produtividade. Vai ser aqui mesmo. Tem produtividade e acabou, pô. Vou perguntar o bônus. 36 mil, né? Então, são dois corporativos e um tribunal do distrito. Tribunal do distrito. É tu. Você tá dando um bônus. Beleza. Tá bom, então. O que eu perguntei? Ainda tem bastante vaga de emprego. Mas, ó. Já bati a minha necessidade, né? De criação de fé. 150. Sermão da restauração. A cidade pode ter uma deficiência de até 100 pontos de espiritualidade pelo resto do dia. 100 efeitos nocivos. 10 fanáticos e 10 cultistas são produzidos. Ah, vamos espalhar o caos, né? Em nome do Coringa. Vamos lá. Fanáticos e cultistas. Cadê eles? Ah! Pera, 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 pera. Cassia, cultista. Tenta executar uma lavagem cerebral em sims normais, fazendo com que passem a visitar locais de adoração. Transforma viajantes em convertidos. Ah, então se o sim normal vai começar a gostar de adoração, ele pode usar a Mega Igreja para se divertir. Talvez seja bom. Justino Portino. Escolhe sims e viajantes aleatoriamente para forçá-los até um local de adoração. Pode exercizar assombrações. Perfeito, Justino. Vai lá, mano. Vai lá. Tá prendendo todo mundo na rua, velho. Ó o maluco ali, coitado. Desce o cacete no cara e fala, vem pra igreja. Muito bom. Ó lá, ó lá, ó o carinha aqui, a fanática. Deu um Ololô. Mano, o poder do Ololô foi tão grande, mas tão grande que chegou a crachar o jogo. Pelo menos aí, pessoal, isso aqui é uma coisa que acontece já faz um tempinho. Então, se vocês souberem, né? Não sei se vocês estão jogando também. Mas, se vocês souberem, então diga aí como que resolve. Porque eu ainda não achei. De vez em quando, de vez em quando. É, mais ou menos de vez em quando. Quando você clica nas... É mais nas pessoas, mas às vezes nas construções também. Quando você clica, você meio que tem uma boa chance do jogo crachar. E aí, não sei se vocês descobriram como é que resolve isso aí. Mas, se vocês souberem, já avisa aí. Porque, né? O negócio é chato de vez em quando. Que isso aqui? É, me tirou 2.500. Caguei. Então, não tem problema. Às vezes é porque eles foram presos por um fanático e mandado para a igreja. Ele foi lá e processou a cidade. Acontece. Normal, inclusive. Eu não sei. Ele lotou? Não sei se ele deu tempo. 15 mais 8. Não, não lotou ontem. Mas tem vaga. Eu acho que tem gente triste. Gente triste é uma tristeza só. Enfim. Deixa eu botar mais alguma coisa. Agência de turismo. Gasta prosperidade. Faz um funcionário na metade das visitas. Que são sommelier, porteiro, croupier, mestre, personal trainer, engenheiro de passeios. Cara, eu acho que isso aqui tudo é a gente que dá buff para essas construções daqui. Então, parece ser uma construção legal de deixar na região. E vamos gerar um pouquinho aqui mais de riqueza. Cadê capitalismo? Banco Federal. Banco Federal. O que ele faz? Expensão de taxa. Se dá para ter uma eficiência de até 100 pontos de prosperidade. Pítulos financeiros. O que ele faz? É só emprego. Produz alguns gerentes. 30 mil. É, eu preciso gastar um outro negócio perfeito. Então, ele vai gerar o que eu preciso. E ele vai gastar o que eu preciso gastar também. Perfeito. Deixa eu ver se tem mais. Vamos fazer aqui. Está ótimo. Perfeito, galera. Como nós estamos? Ainda precisa gastar na El. Muito, muito conhecimento. É complicado de conseguir gastar esse negócio, viu? Eu acho que eu vou fazer muitas centrais. Grupo de especialistas. Mantenho-se inteligentes adiante dos fatos. Então, o que ele faz? Tecnologia corporativa melhorada. Produção de valores nos edifícios corporativos de toda cidade aumentada. Justamente com a produção de simolhos. Todos os trabalhadores da cidade inteira. Eu tenho um monte de corporativo. E aí, porra, gostei. Como não vai, né? Faz aqui atrás. O pessoal pode vir. Como se tivesse uma calçada. Deveria poder fazer uma calçadinha estilo Skylines. Só para não ficar muito feio, né? Mas, tudo bem. A gente entende. Deixa eu produzir aqui um pouco de produção. Paraquinhos urbanos. Aqui é... Ele deixa bonito, pelo menos, o lugar. Tá. Ele aumenta. Felicidade do edifício próximo. Então, sim. Fazer um parquinho urbano ali para mais. Vamos ver se ele aumenta ali a galera. E... Prosperidade. Tem um negócio do banco. Corretor de imóveis. Valor de mercado. Dez visitas. Aumenta temporariamente o valor de reembolso. Local de queda. Isso aqui é de diversão. Produzindo empreendedor. Valida de turistas. Entretenimento. 24 horas. Perfeito. Perfeito. Perde até, né? O que eu preciso gastar. Que é o conhecimento. Vamos lá botar, inclusive, isso aqui perto. Para dar bônus para o nosso super hotel. Então... Vou trazer a rua aí. Está tudo certo. Não liga, não? Queda de ovni. Começa um anunciante vendendo a área. Vai lá vender na área. Tá, a gente tem um ovni ali. Um ovni lhe dá entretenimento. Muito pouco, mas dá. Por que não dá para afiliar? Não, entretenimento tem ali. Eu, hein? Bom. Deixa aí, né? Às vezes o pessoal quer ver um ovni caído. Área 51. Deixa eu ver. Bolsa Internacional. Gasta riqueza. Já tenho muito gasto de riqueza. Tudo de riqueza? Sim, então não tem nada que me interessa muito. O que mais? Aqui lá. Opa, QGD Multinacional. Um estádio ali que gasta para caramba também. Laboratório de artefatos. Também gostei. Tá, então eu libero. Nossa, liberou um monte de coisa. Meu, mano do céu. Arranha céu. Mais um corporativo. Corpo da diretoria também. Cara, um monte de corporativo ali. Chegou o capitalismo na cidade, hein, pessoal? Inverno longo congelado aumentou o número de viagens turísticas. 90. 84, maluco ali. Bom, gasta aí. Gasta mais que tá pouco. Campeonato de pôquer. Whatever. Como que é? O edifício selecionado? Vai gerar apostadores profissionais da próxima vez. Essa chance só pode ser feita com algo difícil. Viagem que normalmente já tem chance de gerar apostadores. Tá, então a gente começa a invocar um monte de apostador. É isso? Vamos ver se ele mudou alguma coisinha. Não, ele só vai, acho que, de uma vez. Vai gerar um monte de apostador. Os apostadores vêm. Provavelmente eles vão se hospedar nesse hospital. Nesse hospital. Nesse cassino aí. Deixa eu ver. Fogo. Manda aí. Pagam esse incêndio aí, filha da mãe. Cara, bastante coisa. Dá pra fazer, pra ler. Ó. Passei do limite de novo. Deixa eu ver o que eu tô precisando produzir. Precisando de produção, na real. Tem alguma coisa que dá produção? Tem casa de cômodos. Quatrocentos e poucas pessoas. Dá produção. É aquela casa que taca fogo, na real. Curtiço também. Só que esse aqui gera três criminosos. Projeto de moradia. Esse aqui gera... Faz com que os... Tá. Os bandidos que aparecem na cidade podem ser desordeiros. Mas esse aqui, em si, não gera desordeiro e nem é feio. Então, você pode botar em qualquer lugar. Por exemplo, aqui a gente pode encher desse bagulho X. Que não vai ter problema. Deixa eu ver. Inclusive, né? Acho que é porque pegou fogo. Poderia fazer uma galera aqui. Olha lá. Novos moradores. Eu não gostei. Vou arrumar esse negócio. Agora eu não gostei mais ainda. Acho que eu vou arrumar o outro negócio. Pra esse aqui fazer, ó. Tudo padronizadinho. Ah, não vai dar. Que merda, hein? Tá. Ou é porque... Não, é porque ele não é... Realização. Senhor das atividades. Você gostaria de receber esse troféu? Você receber esse troféu não vai ganhar nenhuma outra premiação. Senhor das atividades. Monumento único. Por construir uma cidade que atende... Não. Eu não estou atrás desse troféu. Estou atrás de outro. Estou atrás do... Faz tudo, né? Que vai liberar... Uma... O modo mais difícil ali. Do estratégico. Certo? Manda mais uma parte de gente. São o quê? Dezenove mil pessoas. Bastante até. Bastante morador ali também. Liberou mais locais de trabalho. Inclusive, Banco Federal. Cara, você gera muita prosperidade. Laboratório de genética. Olha, ele praticamente vai colocar... No limite que eu estava precisando. Que ele faz saudar o sistema. Saúde melhorada. Vulnerabilidade de doenças reduzida. Bolsa de pesquisa. 22 trabalhadores. Não é a coisa mais... Próspera do mundo, viu? Mas... Se eu fizer aqui nessa área... Do lado da igreja e tal... Talvez ele fique... É, dá um bônus da hora, ó. Um monte de bônus aí em cima dele. Faz aí bolsa de pesquisa também. Beleza, pessoal. Beleza. Deixa eu ver. Desgastar esse conhecimento de alguma forma. Prédio e escritório. Nem a pau. A gente precisa produzir isso aqui. Não precisa gastar. Olha, cara. Dá pra fazer. Tem umas funções aqui, ó. Retiro religioso, por exemplo. Ele funciona... O problema dos negócios religiosos é que ele só funciona durante a manhã. Meio que mata um pouco. Mas, por exemplo, o santuário... Ele gera monges. Então, se eu fizer um santuário Chinatown da vida... Sei que não vai ficar muito feliz de estar aqui perto. Mas, só dele gerar monges... Tá valendo. Deixa eu ver. Ele gera mais cinco. Menos dois da quadra... É. Residencial estatal. Posso até fazer alguma coisa que suba... De novo valor. Bom, Buda Dourada. Ele faz embelezamento. Ele só deixa mais atraente. Beleza. Deixa eu ver o que eu posso fazer de... Pra deixar aqui bonitinho. É. Dois jardinzinhos de pedra. Acho que tá bom. Eles aumentam aí a... Valor. Diariamente, né? Eles podem aumentar o valor de um edifício próximo. Valor não. É felicidade. Como só tem um... Então, acho que eles diariamente vão aumentar a felicidade lá. Ainda não deu. Talvez tenha que virar o dia pra funcionar. Mas outra coisa que eles fazem, né? Eles aumentam a chance do monge que aparecer. Olha lá. Nove por cento de chance de ser um mestre. Então, bem da hora. Deixa eu ver. Quarenta de... Pra noite e dia. Também... É. Da hora que serve pra... Pra galerinha. Cadê os... Os turistas que estão na cidade. Nossa. Tem cento e nove turistas na cidade. Deixa eu ver como que tá o meu hotel cassino. Não veio tanto assim, não. Poderia ter vindo mais. Tenho certeza. Bom. Deixa essa galera aí. Deixa eu ver. Felicidade. Tá bom. Vamos, ó. Tá amanhecendo. Vamos tentar mandar todo mundo pros locais de... De oração. Pra ver se aproveita eles, né? Durante a manhã. Então, bora lá. Evangelismo. Power. Deixa eu ver. Ah... Centro... Cara, eu tô gerando muita espiritualidade, velho. Fazer a conta aqui. Tira cem. Então, fica cento e sessenta. Menos trinta e três. Fica cento e vinte e sete. Tá quase gastando o suficiente. Vamos gastar mais um pouco. Curandeiro da fé. Aqui ele faz assistência médica. Adorar. Aumenta... Ah... Curandeiros da fé. Saúde pública também. Olha, cara. Que da hora. Localzinho que a gente pode gastar essa fé. Pra... Né? Gerar saúde. Que tá faltando a rodo aqui. O curandeiro da fé, ele... É de diversão? Sim. Então, se eu fizer ali, vai ficar meio, né? Ruim. Mas... Se eu fizer mais pra cá... Então, aqui... Posso botar um pra... Cá. Vou botar um pra cá. Certo? Então, tem alguns lugares aí. Pessoal que tiver doente, pode ir pra lá, né? Talvez ficar menos doente. Menos infeliz. Fechou alguma coisa? Hum... Não é que fechou aqui. Tava com um bônus. Tá. Restauração. Tá vendo? Então, isso aqui basicamente dá 100. Cara, como eu tenho um monte de religiões... Liga esse negócio em automático. Dane-se. Força todo mundo aí... Pra as igrejas. Todo dia. E me dá os pontinhos aí. Tá ótimo. Perfeito. Deixa eu ver. 21 mil. Preciso de 25 mil também. Mas eu também preciso ir lá empregar essa galera toda. Vamos lá. Vamos gastar. O que gasta com fé? Costureira. Círculo de costura. Eu acho que é uma versão melhorada. Deixa eu ver como que ele funciona. Rapaz. Negócio minúsculo. Emprega uma galerinha. 5 pessoas. Gera uma grana. Trabalha só 3 vezes por semana. Mutirão. Trabalha voluntário. Permite que a próxima casa seja construída. Cara, foda. Fazer aqui a... Mutirão das costureiras. Fazer mais? Não, né? Vamos naquele lado, não. Aqui dá. Dá muito grande. Uhum. Aqui atrás talvez caiba alguma coisa maior. Local pequeno. Onde daria pra encaixar mais a costureira? Aí, ó. Costureira no meio dos prédios. Perfeito. Opa! Construção boa. Novamente, QG de multinacionais. Aumenta aí o valor do trabalho de basicamente tudo na cidade. Então, mais um corporativo. Cara, os corporativos, eles combam em cima do combo, em cima do combo, em cima do combo. Negócio infinito. Basicamente, ó. 35 mil. 50. Uau. Edifício financeiro. 58 mil. Olha a quantidade, ó. Ele tá gerando... Ele tá dobrando a produção, né? De dinheiro só por causa dos bônus. Vamos ver que número absurdo eu consigo chegar nesse negócio. Dá um boost aqui. Cadê o... De acabar com a corrupção. Isso aqui? 79 mil. Uau. Muito bom, hein? Isso aqui? Tá salvando. Ideia brilhante. O que é isso aqui? Se dá pra ter deficiência, 100 pontos de conhecimento. Para... Tá. É, isso aí é pra emergência. Então, não tem problema. Mas é interessante a gente lembrar que esse negócio aí existe. Enfim. Isso aqui... Gastou mais 10 de conhecimento. A gente tá quase gastando todo o conhecimento que eu preciso gastar. Hospital universitário. Podia fazer mais um. Corpo da diretoria que ele faz também. Boosta tudo. Todos os locais de trabalho. De novo, velho. Que monstro. Que monstro. Ó, mais um lugar. Ó, patrocínio. O lugar vai ser incrivelmente popular pelo resto do dia. Então... O resto do dia? Quer dizer que é bom virar o dia? Porque... Ou será que é 24 horas? Vamos ver. Mega igreja. Inclusive... Santifica, rapaz. Santo. Vamos dar um puta boost. Vamos ver o que vai acontecer. Jogatina. Ataque. É popularidade. Então, albergue santificado. Corpo da diretoria. Eu, hein? Sei lá. Deixa aí. Acho que deve estar funcionando. Quanto que a gente tem? 69 turistas. Tá bom. Tá bom. Tá faltando de novo, né? Um pouco de gente. A gente vai aproveitar, então, pra fazer os apartamentos que geram. Cadê? Casa. Fazer esses aqui mesmo. Infelizmente, não dá pra colocar mais lá, né? Por causa do murrinho. Mas dá pra dar um espaço e colocar mais. Deixa eu ver. A gente tem uma galera que morava aqui, viu? Tem muito entretenimento? Pelo menos entretenimento, eles estão cobertos na área. Hum. Não gera crime. Não tem problema nenhum. E dá pra fazer um corredor de prédios? Vou até, né? Descer pra cá e fazer mais alguns. Olha, até dá. Até dá. Deixa eu só pegar a rua pra ver onde a gente vai ter que passar. E consegue. Ixi. De boas. De boas. Perfeito. Podia de moradia. Esses aqui eu gosto de fazer padronizado, né? Porque não é... Não é favelão. E tem aquela cara mais individual. E esse aqui não. Esse aqui é mais... Tudo igual. Pronto. Puta, galera. Vai viver aqui. Um monte de trabalhador. A população, não sei se... Eu acho que ela não cresce na hora. Eu acho que tem que esperar, na real. Ela começar da população toda, né? Que tem no máximo. Por que você não vai, filha? Preula. Dinheiro tem. What the hell? What the hell? Dá pra ver... Ah, deve ter alguma tranquirinha aqui, ó. Que impossibilita. Engraçado que fala, ó. Aqui você pode passar, tá vendo? Tá verde. Aí você fala, ah, beleza. Vou passar. Dope. You shall not pass. Deixa eu ver se eu consigo resolver. É, não é mesmo, pessoal. Então, seguinte. Vou aproveitar esse espaço. Vamos deixar ele aqui. Esperdiçado. Aeroportal. Ponto de buzo. Pronto. Então, pessoal, se quiser vir aí, ó. É ponto final. Vamos fazer aqui de conta que, sei lá. Foi uma mocoronguice aí do governo. E fez um negócio meio esquisito. Porque achou que seria uma ótima ideia, né? Fazer um ponto final ali de ônibus desse jeito. Então, tá ótimo. Beleza. Tem muita gente que não tá conseguindo fazer as coisas que quer? O 98 sempre tem, né? Acho que na EO é mais pelo trânsito agora. Porque local tem. Não sei se eles precisam de um local específico. Mas, assim, local tem. Novamente, né? Tá faltando gastar isso aqui de alguma forma. Então, laboratórios, QGs, multinacionais. Será que é isso aqui? Fazenda mecanizada. Tá. Ora, laboratórios. Teste de foco. Tá entendido por dia? Dá pra fazer uma graninha com isso aqui. Pesquisa corporativa. Dá algum bônus? Ali é uma instituição de pesquisa, né? Normalmente. Tá, vai. Vamos fazer uma pesquisa corporativa. Faz todo sentido. Área corporativa da cidade. Deixa eu ver se tem algum lugar aqui. Ele encaixa. Até tem. Pronto. Acabou com a minha energia. Maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa boa. Usina nuclear. Gás. Filmaça. Fazenda solar. Vai ser nuclear mesmo. Vai ser nuclear e acabou, pô. Dane-se. Pronto. Talvez isso aí supra até o final aí da nossa jogatina. As necessidades de energia da cidade. Usina nuclear. Cara, certo era uma só, na real. Supri, assim. A cidade inteira ainda vai vender pros vizinhos, né? Porque é uma usina nuclear, mas... Tá. Temos três usinas nuclear. Quem sou eu pra dizer que tá errado? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do Kamau, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou.